Canal do Peteretti E a nação que escolheu por sua herança Feliz o povo, meu Senhor Escolheu por sua herança Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que eu tenho E que confiam esperando em seu amor Para dar forte e libertar as suas vidas E alimentá-los quando é tempo de vergonha Feliz o povo, meu Senhor Escolheu por sua herança No Senhor nós esperamos confiantes Porque ele é nosso auxílio e proteção Sobre nós vem a senhora a vossa graça Da mesma forma que em pó nós esperamos Feliz o povo, meu Senhor Escolheu por sua herança Feliz o povo, meu Senhor Escolheu por sua herança Feliz o povo, meu Senhor Feliz o povo, meu Senhor Feliz o povo, meu Senhor